Eu estava me perguntando quando você ia vir, Jack the Ripper. Ninguém me chama isso mais. Dolcey F, onde ele está? Eu posso te mostrar um melhor momento do que aquele croste ou o bairro. Você está em charge aqui? Eu sou Mistral. O vento frio da França. E você, você é o bairro do deserto. Libéria, mas branco como se não. Um ator natural, mesmo como criança. Isso foi um tempo atrás. Eu também nasci na Algíria, eu sou apenas half-francinha. E? Nós tínhamos a nossa própria guerra civil nos anos 90. Então, você vê? Cut from the same cloth, você e eu. Você não me conhece. Eu perdi a minha família toda. Tudo. Eu perdi a sua família toda. Eu perdi a minha família. Eu perdi a minha família. Então eu percebi que eu sou um curador também. E um bom de isso. Eu perdi a docentes em Iraque. No Afganistânia. Eu encontrei a minha chamada. Estou orgulhosa disso, não é? O que aconteceu, aconteceu. Para ser honesto, eu encontrei muito duro. Ela se sentiu como o Domino. Uma vez depois... Eu tenho um desafio sem os braços. Às vezes, eu até enviava o meu peito. Pelo menos, eles tinham um motivo de morrer. E depois, eu conheci ele. Quem? E eu sabia o que eu estava esquecendo. Os ideias me dão significativa. Ideias, Jack. O que é o seu? Eu... Proteger os braços. Ainda? Cacete. E se eu me matar para proteger eles, então seja. Caralho! Isso significa que nós temos um pouco mais comuns do que eu pensei. Eu vou tomar isso como um complemento. Se você mataria por seus ideias, então, certamente, você está pronto para morrer por eles. Eu não sabia. Eu não sabia. Ela vai atacar aquelas bolas de futebol na gente. Ela vai atacar aquelas bolas de futebol na gente. Caralho! Tem... Mano! Mulher braço! Maravilhoso! Tá ligado? Calma... Calma aí. Deixa eu pausar aqui. É... Não tem como você streamar em qualidade melhor? Não, cara, desculpa Minha internet de 1 mega de extrinha Tô fazendo 480 de... Pra 0,90 megas Jogou um enfermário? Se não faço um vídeo dele, seu rei Já fiz uma live dele É... Ahn... Doancio jogou muito zoado Que nada, velho, uma foda É... Vamos lá derrotar a Mulher-Aranha A Spider-Woman Tá, vamos... Corre Corre Cacete Já começou bem Ah, acho que eu tenho que derrotar os Fieis lacaios dela primeiro Ou as vulgas fieis putinhas dela Hum... Caralho Já começou mal Tá Vem aqui você Vem aqui Ai, merda É... Deixa eu pegar isso aqui Que isso aqui recupera a minha vida Vixe, deixa eu matar essas porra Ai, caralho Calma aí, deixa eu... Deixa eu atacar uma granada aqui Ah, tá, que legal Não adiantou pra caralho Vai Tá, calma, 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 calma Deixa eu separar... Eu tenho dois RPGs e um desse que é misto, tá ligado? Eu vou equipar o RPG Ah, tá, já tô batendo nela Ah, ela nem é tão forte assim Só que ela não deixa eu combar muito nela Nossa, essa música, velho Caralho Ah, droga Ele não pula pra frente Ferra ouça Ai Opa Ah, caceta What the fuck? Isso tá de brincadeira Que eu não acertei ela, né? Isso tá de brincadeira, né? Que eu desperdicei um RPG pra isso Gosto de Rakushou Nunca assisti, cara Eu sei que dizem que é bom e tal Mas eu nunca tive o prazer de assistir Mistral Nome de puta Nome de puta O seu, dona Lá na França é tudo puta assim que nem você Ou é só você que é o maior exemplo? Ó, tô só irritando ela, tá, galera? Não que eu acho Ai Merda Mano, essas porra, velho Eu vou parar de tentar usar RPG nela Eu vou tentar usar Calma aí Caralho, essa música, velho Me dá vontade de nunca terminar essa batalha Porra Ah, o RPG não tem mira Que ótimo Isso é o que eu estou falando, bichos Eita No final dos bichos sumiram Não, meu Deus Uê, uê, uê Que foda Que isso, mano? Isso daí parece até, sei lá Uns filmes tipo Godzilla Godzilla, tá ligado? Hum, agora é aquela parte que o Sephiroth sobe na ponte E ele corta Essa é aquela parte que o Sephiroth tá na ponte que ele corta, sabe? Tipo, quando Tá o Como que é o nome do carinha de vermelho lá? Casando O senhor O senhor manja O senhor manja é dessa parte Lembra que o Sephiroth vai lá e corta com a espadona dele Quando eles estão no Paraná E lá, bem no começo do Criscore Mata essa vadia Com todo prazer Vou matar essa vaca Não, todo prazer não Vou ficar chateado de matá-la Porque essa música Não vai voltar Caralho Uh, vou morrer Vou morrer Ah, sai daqui velho Não, morri Que bosta Ah não, voltei daqui Opa, pelo menos isso É, Gênesis Isso Gênesis É o nome do maluco Do vilão Tá, o Gênesis O Sephiroth E o outro maluco lá Esse eu não vou lembrar o nome Porque ele tem o nome bizonho O Gênesis Eu lembrava mais ou menos Que era o nome da hora Mas o do maluco lá Não, não lembra que ele tem o nome do sonho O mentor do Zack Ah velho Por que eu fico confuso Qual que é parado Esse jogo de me deixar stunado Tipo Isso não é normal Um jogo de ação Mas Vou matar essa vadia Ah, essas porra Velho Mano, sério Essa batalha tá muito épica Meu Deus Ah Sua vaca Será que Isso meio que virou um chicote dela Mas sério Meu dedo tá doendo já De bater nos rolê Ah, eu esqueci o detalhe Que se eu estiver morrendo Eu posso só matar Essas putinhas dele Tô curando pelos baixinhos É verdade Eu tenho que matar esses bichinhos Pra conseguir A vida, né Beleza Caralho Nossa Virou um chicote Caralho Essa música Velho Ha 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 Vagia Vai lá, vamos Você é melhor do que isso Que eu sei Ah, droga Ah, porra Ah, porra Ah, porra Ah, porra Calma, tem que... Só deixar aqui a granada Por ver as dúvidas Não, não vou deixar isso aqui Só por ver as dúvidas Ah, zoja, uma emergência Eu o pego Aliás, galera Pra quem não sabe A hora que ela chamou o Jack de Jack the Reaper É porque o Jack A origem dele é que ele foi criado Tipo, desde criança Ele foi criado pra ser um soldado de guerra Tipo, meio que num projeto, sabe Numa guerra que teve lá no país de origem dele Ele foi criado desde criança Num orfanato lá Pra ser meio que um soldado Uma pessoa tipo, sem alma Querendo só matar os outros E... Isso funcionou Mas aí ele se arrependeu de tudo Ele virou bonzinho, entendeu Essa música, cara Sério, a trilhação desse jogo Meu Deus É espetacular Ah Over here o que, mulher? Você nem saiu da frente Vamos descer o rei nesses putos Die, die É isso que eu tô falando pra você Foi meia hora, sua puta Don't you fuck with me, boy Ah, não, velho Caralho Morre, sua puta Meu Deus Meu Deus Meu Deus, velho Para, para Para Angel Angel? Era Angel o nome dele? Não lembro Ah Solta um peido e ela fica confusa Olha essa Angel Da Attack on Titan Ah, eu conheço Isso aí é muito foda É, sem link, cara Por quê? Porque assim, é Evite manda link Falou, Mega Tô saindo Mas que foda essa explosão Beleza, cara Falou Valeu pela companhia Te amo de todo meu coração Olha, aprendi francês com a minha namorada, linda Ah, ela amava ele Olha só